Feliz Natal e ano novo Que Deus nos dê forças pra continuar o governo da reconstrução Feliz Natal e ano novo, com saúde, amor e fé São os votos Henrique, Salgado e família ao povo de Pindaré Feliz Natal e ano novo, com saúde, amor e fé São os votos Henrique, Salgado e família ao povo de Pindaré Feliz Natal e ano novo, com saúde, amor e fé São os votos Henrique, Salgado e família ao povo de Pindaré Que o ano novo seja cheio de luz e paz em cada coração Que Deus nos dê forças pra continuar o governo da reconstrução Feliz Natal e ano novo, com saúde, amor e fé São os votos Henrique, Salgado e família ao povo de Pindaré Feliz Natal e ano novo, com saúde, amor e fé São os votos Henrique, Salgado e família ao povo de Pindaré Ao povo de Pindaré Ao povo de Pindaré